Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa decoração de Natal aqui em casa, a gente decorou a nossa sala, montamos a nossa árvore e a gente decorou também lá na cozinha, alguns pontinhos da cozinha e eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então vamos lá conferir esse vlog de Natal esse vlog de Natal compartilhando com vocês a nossa decoração. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, então bora lá conferir! Então vamos lá, gente, começar essa decoração de Natal, aqui eu tô mostrando pra vocês o que a gente tem de decoração de Natal de outros anos passados e a gente vai sempre reutilizando e conforme vai passando o tempo do Natal, a gente vai comprando mais alguma coisinha e vai sempre incrementando agora eu vou começar a montar a árvore, gente, e enquanto eu vou montando a árvore e compartilhando com vocês essa decoração de Natal já vai se inscrevendo no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, comenta aqui abaixo o que você tá achando desse vídeo comenta pra mim se vocês também gostam de decoração de Natal, como que vocês decoram a casa de vocês também essa árvore, gente, tem os pezinhos dela, só que a gente, desde o ano passado, a gente resolveu colocar como suporte, como os pés da árvore mesmo essa caixa de madeira, porque ela dá mais sustentabilidade pra árvore e dá um acabamento mais bonito também aí a gente colocou dentro uns blocos também, uns tijolos, pra sustentar a árvore e ela ficar bem, bem firme mesmo então eu tô amando fazer desse jeito, vai ficar muito bonito, no final vocês vão ver como vai ficar Música 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 Gente, a nossa árvore, ela não é tão assim cheiona, sabe? É daquelas árvores mais sequinhas aí eu sempre gosto de colocar esses festões, sabe? Esses festões, pra dar uma preenchida na árvore pra ela ficar bem bonita, ficar bem cheiona, tá? Pernal já dá uma diferença quando eu ponho o festão na árvore olha ela aí toda com festão, ela fica bem mais cheia, fica bem mais volumosa então fica a dica aí pra vocês que tem árvore desse mesmo tipo que a minha, pra ela ficar mais cheia outra dica bem legal também pra montar árvore, gente, é você já ligar o pisca-pisca e começar a colocar o pisca-pisca na árvore com ele acendido, porque você consegue ver melhor onde que você tá colocando, fica bem mais legal é bem mais prático, eu acho Outra dica também, gente, a nossa decoração vai ser vermelha, né? Desde o ano passado e esse ano também a gente vai repetir, vai ser vermelha a cor da nossa decoração da árvore, as outras decorações vão ser de outras cores variadas mas da árvore vai ser vermelha e uma dica bem legal é você conciliar a cor vermelha que você vai usar da decoração com a luz que você vai usar, por exemplo, se você usar uma cor fria na sua árvore como decoração você usa também um pisca-pisca com luz fria, com luz branca como eu vou utilizar vermelho, então eu vou usar esse pisca-pisca que é amarelo que é um pisca-pisca mais com cor quente fica aí a dica pra vocês que é bem mais harmônico E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto